E é daqui deste palco que Neuza Duarte, a monitora de Zumba, vai dar as aulas que a TV Mind vai acompanhar. Naturalmente não com a descontração que eu aqui estou, as aulas vão ser bem ritmadas, bem mexidas, mas vai ser uma tarde animada, esta tarde aqui nos Bugalhos. A equipa da TV Mind aqui está, eu vou sair, vou dar lugar à Neuza Duarte para que siga então esta aula de Zumba, esta tarde nos Bugalhos. Olá, vamos fazer então a nossa aula de Zumba, já tive a oportunidade de falar com algumas de vocês. Vamos começar aqui em Bugalhos, à quinta-feira, então começamos com uma aula e depois então vemos se fazemos as duas, ok? Agora, o que interessa aqui é divertirem-se, se não conseguirem apanhar uns passos, não há problema, está bem? É mesmo para se divertirem. Boa aula para vocês, sim? Boa aula para vocês, sim? Muito boa tarde, uma tarde de Zumba, esta tarde em Bugalhos, como é que surge esta ideia? Boa tarde, esta foi uma tarde excelente de Zumba, esta ideia surgiu há uns tempos atrás com o convite que a Neuza nos fez, que é uma professora de Zumba, ou uma monitora, digamos assim, fez-nos a proposta, nós na Freguesia dos Bugalhos, como é óbvio, aceitamos qualquer proposta que seja sempre favorável para as nossas terras, para as nossas gentes, e como achamos que era uma excelente proposta e agora o Zumba até está na moda, desde de imediato aceitamos, começamos a preparar tudo, fizemos a devida publicidade e o espetáculo está hoje aqui, está à vista de todos. Boa aula para vocês, sim? E aí Eu vou me dar pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim E todos os que seguiram, tem, tem, tem que seguiram O que é isso? Chula, 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 chula 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 Chula, 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 chula Ela não andam, ela desfila Quando chega na festa, tá arrasada na pista A galera honra todo mundo, quer pegar Mas ela tá de novo, não tem que descansar Ela pode ser muito comente Pra mim em torno, não tem que descansar No aberto, permita narafa A galera honra quando chega na festa Ela não andam, ela desfila Ela decay na festa, tá arrasada na pista Eu vou me dar pra mim De novo, queremos dançar Mas depois de um tempo pega e fica piradinha Ela desce o salto, a gatinha perde a linha Ela tá maluca, ela tá gordinha Ela tá maluca, ela tá gordinha Piripiri, 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 piradinha Ela tá gordona Ela tá gordinha Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Jope! 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 Don't you eat this, baby? To do the love of me baby Jove! Jope! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL